Esse é um ônibus de combate e ele vai jogar 100 pessoas espalhadas nesse mundo gigante E o meu objetivo é ser o último sobrevivente Esse é o Fortnite e essa é a minha primeira vez em 3 anos jogando esse jogo Só que eu não tô sozinho, eu pedi a ajuda do Flakes e da Manteiga Que são profissionais e jogam há muito tempo Será que eu consigo vencer? O meu palpite é... não Eu tô meio longe galera, eu não vou cair muito perto não Mano, olha onde o Geleia tá, ele tá na árvore Flakes, no outro lado do mapa Tô indo, tô indo, confia, tô com a minha elytra aqui Quando o Geleia chegar aqui, o jogo já acabou velho Vou cair num postinho aqui Toma ali ó, aqui ó, já vai um aqui ó Morri Morri Eu disse que provavelmente eu não ia sobreviver, mas calma aí Eu ainda posso reviver nessa partida Ai o Geleia morreu Ele morreu muito longe Ai ai ai, tem um cara comigo Flake, tem um cara comigo, só tem sniper Tá, calma lá, conhece tudo bem né Manteiga, tá, tá, meado, 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 manteiga, meado, manteiga Beleza, beleza, beleza Boa manteiga, boa manteiga, boa manteiga, pega o cara manteiga Mano, manteiga mata o cara, manteiga tá meado Vai dar certo Manteiga, tem um lobo contigo, manteiga Boa manteiga, boa manteiga, boa manteiga Boa, beleza Tá, agora a gente vai morrer pro lobo, porque a manteiga não quer matar o lobo, beleza Ai, vai dar certo aí, foi Tá, calma lá, rapaziada, deu certo Agora começa a missão buscar o Geleia e reviver ele Ih, dá pra reviver? Dá pra reviver, pô, não esquenta Ah Flakes, eu vou pegar aqui ó, já vou ruxar lá pra salvar o Geleia, beleza? Agora que eu morri, o Flakes e a manteiga podem pegar meu cartãozinho E esse cartãozinho é um passe pra me reviver Se eles conseguirem levar esse cartãozinho até uma van que tem em algum lugar do mapa Eles conseguem me reviver E assim eu volto pro jogo normalmente Ô Geleia, era quantos caras que estavam aqui contigo? Eu só vi um e morri pra esse único que eu vi Algo do tipo assim Ih, tu cara tá na moita Ai, lá vai floquinho poderoso, salva vocês Matou o cara, manteiga Deixa eu ver a gente ter o outro aqui Ah, pega o cart dele que eu já revivo Vou pegar, vou pegar, Flakes Aqui tem um cara aqui Primeiro pega, só pega o cart de manteiga Pega o cart do homem Tô indo, Flakes Power, tô indo Vai manteiguinho que eu quero voltar a vida Ué, voltei? Não, não voltei Vai voltar, vai voltar, vai voltar Agora aguenta um pouquinho aqui, eu tô te levantando Voltei? Não voltei, voltei Voltou, voltou, tá aqui ó, tá aí ó Boa, deu certo Tô vindo Geleia, pega aqui ó, cadê tu? Tô aqui Pega aqui esse escudinho aqui ó Tá, deixa eu beber aqui Tá, ô Geleia, vem cá ó Aqui tem uma caverna secreta que eu vou te mostrar Decora comigo, pedra laranja Já, já esqueci tudo, Flakes Essas pedras vão abrir uma caverna secreta, mano Acredita? Achei uma aqui que é amarela Amarela ó, laranja, amarela E aqui tem outro ó, laranja, amarela e laranja Agora a gente vem aqui no miolo Geleia, vem pra cá Aqui, laranja Agora a gente pega aqui ó Ah, ó Onde que abre? Socorro Ó, beleza Ih galera, o que quis seguir? Que da hora Galera, vem comigo ó Não, não, Geleia, cuidado ó Aqui, o que que acontece? Tem várias trepes E o negócio é a gente quebrar elas pra gente não tomar dano aqui ó Entendi Isso aqui me lembra o templo da jungle do Minecraft, véi Isso, é mais ou menos isso Ai, que da hora Ô pessoal, aqui na frente tem um artefato que vocês não podem pegar ele, tá? Se vocês pegarem, vai ativar um monte de armadilha aqui na cidade Ah, a manteiga pode pegar e é pra morrer, né? Só pra gente mostrar Aí galera, olha só Aqui ó, não peguem essa maçã dourada Ih rapaz Ela tá um bigadinho Ó manteiga, olha que legal Aqui tem baú lendário ó Ah, esse Tá uma carga boa então agora Eita Ó, só coisa boa parça Aí já lancei aqui ó SMG ferrão Não lancei não, alguém roubou Eu bebei aqui uma aguinha Uma aguinha Nossa, ela sempre tá vindo Nesse momento, a tempestade estava chegando E hoje eu vou te explicar o que que ela é Ô, mas tem cara aqui Beleza, matamos o cara Beleza, ajudei a matar aqui em força Corre, Geleia, corre que a tempestade tá chegando Ela chegou A tempestade, ou safe zone Como o pessoal costuma chamar É uma área circular que vai engolindo o mapa aos poucos Obrigando todos os jogadores a chegar no meio e se juntarem Cada segundo que você passa dentro dela Ela dá dano E quanto mais tempo passa, mais dano você toma Aqui é tudo em cenação galera Eu jogo muito melhor que isso Deixa eu subir aqui Ó, tem cara lá na frente Lá na frente, aí eu tô vendo Vindo do lobo, né Tô com várias granadas buggy Eu vou colocar a galera pra dançar pro Geleia matar Talvez a explicação do Flakes tenha ficado um pouco confusa Mas essa é uma granada que quando atinge o jogador Faz ele dançar e não poder fazer nada É o negócio do Natal O Geleia só tem coisa de Natal É, era de graça É, a gente resolveu parar no meio do nada E começou a dançar E tá vendo essa skin que eu tô usando Super da hora Ela é uma skin especial Que eu comprei na loja do Fortnite Eu quero te avisar sobre o meu código de apoiador Que se você for comprar alguma coisa na loja Use o meu código Geleia Não custa nada pra você E vai tá ajudando bastante o canal, beleza? Geleia, aqui na frente tem um batata, pô Pega ele ali, ó Tô chegando, tô chegando Geleia, é tua, é tua Geleia Tá tudo meado aqui na frente Já deu uma, já deu uma Vai, 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 boa Geleia, aqui na frente, aqui na frente Geleia Pega os cara, pega os cara Já foi lá, ó Mano, o Geleia tá usando uma arma muito ruim, velho Não, não, não Manteiga, para, manteiga Para, manteiga, do Geleia, manteiga Tá bom, tá bom, tá bom Não, 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 Geleia Ah, vou morrer Geleia, pega a minha arma Pega a minha arma aqui, ó O arma é muito ruim, Geleia Pega essa arma aqui, ó Isso, agora mata os cara lá na frente Tá conseguindo, Geleia? Tô dando aqui, ó 27, 27, morreu Boa, boa, pegou um cara Vai, Geleia, mata o cara, Geleia Matamos o cara, tudo beleza Temos um prodígio aqui entre nós Vamos bater um lá em cima Aê, vai, vai, vai Ih, não tem não Geleia, a tempestade tá longe pra caramba A gente tem que pegar um carro e meter o pé daqui, manteiga Já dirigiu um carro, Geleia? Olha, no Fortnite, não Então tá, vamos procurar um trocente pro homem Tá, aqui no Fortnite o barco anda na terra, tá? Só pra avisar Lá no Minecraft também Ô, Geleia, trai esse lobo Pula em cima dele Pega e dá um saldo em cima dele Tem que pular em cima dele certinho Em cima dele certinho Então pulei Ah, moleque, tô Tudomou ele, agora bora Que da hora Tá maluco E tu pode sair correndo com ele, ó Dá pra atirar em cima dele Dá pra atirar em cima dele Ai, caí do lobo Matei o lobo Pro net aqui, ó Ó, Geleia, dirige isso aqui, ó Tá, deixa eu entrar aí Que agora vocês vão ver o piloto profissional Vai, Geleia, dirigir Ah, calma que eu tô... Não, não, espera, espera aí, Geleia Espera aí, Geleia Geleia, cheguei É o Flakes Entrei, bora, 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 Geleia Tá tocando até um trapzão aqui, fi R para a música Falando a copyright no vídeo Pode ir, não tem problema Não tem problema Pode ir, pode ir Certeza? Então vamos Pode ir, não tem erro Mano do céu, a gente tá lascado, velho Tô dando um tiro, tô dando um tiro Geleia, tem cara aí na frente Vamos lá, bora, vamos também Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Tá bom Aqui, ó, tem que correr aqui, ó Estamos dando um pipoco no cara Pode continuar reto Pode passar na água Pode, pode passar na água Tô passei na água Vai, manteiga, vai, manteiga, vai, manteiga Vai, manteiga, vai, manteiga Ai, boa, boa, boa Chama que é nóis É isso Estamos seguindo aqui, pesado Ai, manteiga, manteiga, manteiga Boa, manteiguinha, boa, manteiga Começamos bem, galera É isso aí Agora vamos saltar aqui rapidinho do carro Como é que sai, socorro Clica, acho que é aí pra tu saltar Toma, parece que eu nunca vesti num computador na vida, viu Eu já sei Ô, Geleia, quer se curar? Eu quero Que isso? Eu não sei se tu vai poder se curar não, hein Ah, quer Nossa, aê Peraí, Flakes, o Geleia acha que ele vai se curar Vai, manteiga, manteiga, dá bala no sniper, manteiga Dá bala no sniper, manteiga Geleia, tu te garante de sniper? Garanto Então aqui, ó Pega essa aqui Essa é a melhor sniper do jogo Se tu acertar, esquece, mano É insta-kill no cara Geleia, cara comigo Cara comigo, galera Eu falei que ele já tá Aqui, 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 a Geleia Vai, time, vai, time Vai, um tiro de boi, Geleia Cadê? Subiu Aqui, tá aqui, ó Na casa tem cara, hein Boa, 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 boa É isso, galera É isso, aprende Tá vendo, mano? Tô dominando aqui Ah, eu falei que você tá como? Enruxando sozinho, matando de geral Vem, manteiguinha, vem, manteiguinha Cara comigo Tá chegando, bora, Geleia Vem, vem, vem Eu morri, eu morri Ih, rapaz Não, 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 não Manteiga, manteiga Me ajuda, manteiga, me ajuda, manteiga Me ajuda, manteiga Pega o cara, o cara Que quer me finalizar, manteiga Ele não vai finalizar, Fleiss Calma, tô indo Manteiga, manteiga Por que que tu não me ajuda, manteiga? Não, eu matei o cara, calma Que isso? Mano, eu vim recomear de morrer, Fleiss Socorro Vai, Geleia Pega o cara, Geleia Pega o cara, Geleia Morre Ah, não, não Batou, batou Vai, vai, manteiga Boa, boa É isso Mandou bem demais Mano, agora eu vou Eu quero eliminar alguém Com esse sniper aqui, vai Pra fazer valer a pena Bora, então vamos Boa, boa Opa, opa, tô vendo Não tô vendo, tô levando Socorro Ah, tá na casa Peraí, cadê a Geleia Toma, tomou uma Uh, matou o cara de mim Aqui, 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 ó Nossa, toma Tô vendo, tô vendo Foi de base Boa Boa, ó, tem muito cara Aliminar a casa Eu vou colocar o cara Pra dançar, Geleia Aí tu pega ele Não tô vendo Ó, vou colocar o cara Pra dançar Pra revelar ele Tá ali com o Fleiss Aquele cibulzinho vermelho ali, ó Tá dançando, tá dançando, tá dançando Vem cá, vem cá, vem cá Uhul Tá dançando Vai, 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 vai Boa, boa, boa Toma Mandou bem Ó, Geleia Tenta tirar de sniper agora dele lá O Fleiss Power vai te pegar Fleiss Power que não tem alma e nem coração Aqui, Geleia, comigo Tá carregando Peguinha, uma teguinha Tô, já eliminando ele Derrubei um, derrubei um Boa, Geleia, boa, Geleia Chama É agora, meu cara Bora, bora, bora Boa, galera Calma, teguinha Morri, morri Ai, de primeira, pô Morri E essa foi só a primeira partida Na próxima, o Fleiss fez um desafio Onde só eu posso fazer todas as eliminações Quantas kills será que eu consigo em uma partida Depois de três anos sem jogar Olha só, pessoal A meta agora é fazer o Geleia conseguir a maior quantidade de kills possível Tá, manteiga Não mata ninguém Só deixa o carinhado e deixa tudo pro Geleia Tá bom, então Tá todas as mãos, hein, Geleia Pode deixar que o Geleia não domina Meu, tem uma galera Geleia tem muito cara com a gente Muita gente, muita gente Muito cara com a gente Muito cara com a gente Pega a arma, Geleia Isso, pega a arma e desce aqui, Geleia Tô aqui contigo Já vou ouvir pra vocês aí também Já foi um aqui Boa, ô louco Boa, boa, boa Agora eu que vou Geleia, tem uns NPC aqui que eles ficam andando, tá? Não atira neles Não, 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 não Não é player, não é player Calma Tem um cara aqui na rua, Geleia Aqui, ó Boa Ó, deixa tudo meado, manteiguinha Tem um cara de carro aqui, véi Cara de carro, obrigado Tá, calma que eu tô chegando Deu boa Vai, vai, vai Toma Ah, não foi Acabou as balas, acabou as balas Ai, peraí, peraí Vou te dropar Aí eu matei o cara O cara, mano O cara tava na minha frente aqui Não foi minha culpa Geleia, fica parado Puxa, Geleia Vai, Geleia Que isso Tem uns malos aqui Vem o cara, Geleia Ó Ó, 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 ó Vai, Geleia Ah Muito meado, Geleia Aqui na frente, muito meado Vambora, vambora Agora vai Aquele ali já vai Agora, vambora Beleza Isso aqui é um tiro, Geleia Eu tiro esse cara aqui, ó Cadê? Tá aqui dentro da porta Aqui comigo, Geleia Vai, Geleia, vai, Geleia Boa É isso Tem um deitado aqui, não tem? Ah, não, não tá mais deitado Tá, ó A gente tem que ir agora Deixa eu pensar Acho que Torres Tortas é o ponte Geleia, essa aqui é a cidade mais lotada do jogo É aqui que a bagunça acontece Essa eu já ouvi o nome Tem que faz tempo, né? É, então Essa é a antiga E os pro player gostam de cair aqui, ó Então se tu ver Ó, 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 ó Briga Tô ouvindo, tô ouvindo, pessoal Aqui na cidade, Geleia Já vai fazer 10 Opa, tem um aqui na esquerda Tem na esquerda? Tem ali, ó Verdade, verdade, verdade Dá pipoca no cara, manteiguinha Bora Sobe, Fletch, sobe Isso, isso, isso Tô chegando, tô chegando Bora, Geleia Já prepara A gente vai matar esse cara Vamos Pode vir, pode vir, monstro Cadê o maluco? Aqui, ó Ah, eu caí Fui pra trás Ó, tem muito cara aqui onde eu marquei, galera Hum, eu tô nela Olha que legal Manteiguinha Muito cara comigo, manteiguinha Ah, tomei Calma, Geleia Acabou Espera Tô com 5 de vida Morri, não Socorro Calma, calma, calma Vou matar Finalizei Chegou mais um Ah, então eu vou atrás Relaxa, relaxa, relaxa Não, manteiga foi Vai, 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 vai Todo mundo, caramba É nosso, é nosso É isso É o Luciano Calma, ô, Geleia Jenta comigo aqui rapidinho Ó, junto aqui, ó Cabum Cabum Cabum, beleza Banho, banho Aqui, ó Ó Chama Mano, bora fazer uma trap naquele airdrop Bora Tá, ó O esquema é o seguinte, rapaziada A gente tem que chegar no airdrop rápido Esconder ali perto E quando algum tapado aparecer pra pegar ele A gente não pega o cara Perfeito Ó, será que rola duas histórias em seguida Acho que dá, hein O que que é esse raio aqui? Qual que é o raio? Esses brilham aqui no mar No oceano, no rio Eita Ah, eu não sei Eu acho a menor ideia também Sinceramente eu não faço a menor ideia Ô, Geleia Oi Vou te dar um presente brabo, mano Eu quero Esse presente aqui não é pra qualquer um, não Aqui, Geleia Vem cá, vem cá, vem cá, ó Vem cá, vem cá, ó Olha que da hora Nossa, isso é da hora Ó, entra aqui, Geleia Entra aqui, entra aqui Isso é uma bola de hamster Tu pode... Atira com ela Ela joga tipo um... Isso, daí tu... Atira e segura Atira e segura Ah, tá Que barata Eu virei o Superman... O Homem-Aranha aqui, véi Parece que ele tá pedalando Ah, não, não tá Tá, ó A galera vai começar a aparecer daqui a pouco Porque não é possível O povo ficar escondido por tanto tempo Opa, tô vendo o tiro aqui Não, tô vendo Calma, tô chegando, vanteguinha Tô indo, tô indo Eu não sei soltar a nitro ainda Tá acabando a bateria do meu negócio Ó, eu acho que os caras estão por aqui Eu ouvi o tiro aqui Ali, ó Tem loot ali, ó Provavelmente a galera morreu aqui, ó Tô vendo, tô vendo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo Ah, eu não peguei bala de sniper Tô vendo um ar Primeiro já foi Boa, geleia Vai, geleia Vai, manteiga, vai, manteiga Vai, geleia, vai, manteiga Toma Toma Vai lá, geleia Bota, geleia, bota, geleia Bota, geleia Bota, geleia Boa, boa, boa Tá bom, dá assistência Ó, tem um cara aqui, ó Tem um cara lá também correndo pra ser filóso Tô vendo? Tô vendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu errei tudo, mas ele tá ali Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Tá vendo? Ah, tá aqui, ó Ele tá brigando com alguém aqui também Ah, eu tô vendo Geleia, ai Mano, eu achei o cara miado, mano Eu ia miar o cara Porque ele ia matar E do nada o cara morre com um tiro Ó, tem ainda cinco vivos É isso, né? É Tem mais cinco além da gente Dá pra gente levar essa partida, hein, galera Não, é a nossa costa Aqui, esquece Mole, mole Minhas costas tão até doendo aqui de carregar Ai, comigo, manteiga, comigo Comigo Ó, então tá, já vem Vem cara aqui, ó, então Já que você tá carregando, eu vou mostrar aqui, ó Cadê? Cadê que eu vou matar esses bichos? Ó, pessoal, embaixo de mim tem Aqui, geleia Navan, 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 navan tem Navan tem, navan, navan gerar cimento Tô recarregando Tá bem paradinho aqui, geleia, esse cara, ó Vem aqui, ó, parado, parado, ó Tô vendo, tô vendo Vai, vai Eu tomei, eu tomei, galera Deu uma, deu uma Eita, o flex tomou, né? Não, eu tô escondido Ele não me viu Tá, eu vou restar o flex, tá? Beleza, eu vou ficar escondidinho aqui na minha Ah, aqui deu boa Beleza, geleia Tenta aí ficar de boa, sim, boy Mais uma vitóriazinha, galera Não tem erro que tive desse Não tem como perder, não Tá, calma que eu tô me curando aqui, manteiguinha Obrigado, hein, humilde Beleza, tô rushando já Ah, não, não jogaram nada Ah, tô vendo aqui, geleia Dei uma Nossa, eu tô errando tudo, meu Deus Como que tá, hein, manteiguinha? Mas derrubei um Boa, geleia, boa, geleia Que morra Tô dizendo, tô dizendo Realizei um ali Eita, tô rolando uma festa aqui, fi Tem mais quantos? Só mais dois? Mais dois, vivo só Mais dois? E não é os caras que a gente matou aqui, né? Eu tinha, eles eram um cara muito meado Mas acho que ele não morreu, ele saiu correndo Será que não tem ninguém aqui dentro dessa fábrica aqui? Eu acho que eles estão escondidos Tá aqui, achei, achei, achei Deleito, tá de lá Pera aqui, ó Atira aqui embaixo d'água, ó Tá, tô vendo Tá aqui embaixo, aham E aí, vamos rushar então? Tô vendo um lá Ah, tô vendo, tô vendo Foi, só mais um Boa geleia, boa geleia, perfeito Galera Ó, um picareta Bora Bora, bora, cadê? Tá, vamos procurar ele, calma lá Picareta Tô vendo aqui atrás, ó Picareta, picareta Bora, vai, vai, vai Picareta, cadê ele? Picareta pra honrar o Minecraft Pega, 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 pega Vai, 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 vai Pega o cara, vai, o cara Ai, o cara tá fugindo Se ele fugiu, eu vou dar ele tiro Vai, vai, pega Ele não tá nem pegando a arma Vamos, vamos, vamos Mano, vai no picareta, vai no picareta Vai, dá, vai, dá Vem, vem, vem Vai, 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 vai O cara tá perdido Mano, o cara tá perdido Por que ele tá atindo, né, gente? Pega, pega Cadê ele? Tá vendo ele? Não, velho, tô vendo Tá comigo, tá comigo Vem cá, vem cá, por cá Aqui, ó Ué, ele foi pra safe Ai, bora, galera Pô, na moral, mano Esse time não tem melhor, pô Não tem melhor Não tem como Geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau